Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontes, porque pra cheir, nesse lugar Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontes, porque pra cheir, nesse lugar Rorra, olha os gemadão, caixo do tubo Se deito no burro, gemadão, caixo do tubo Se deito